O que você ganha na encatena? Eu vou fazer isso primeiro, primeiro. Nos pagas, come すimamente. Eu vou dar um possível. Deixe-me fazer um número dewaldo. Nós podemos dar um número para fazer. Nós tenho que fazer o número nos dedos, Eu vou pegar um bando como um bando. Não é um bade. Eu vou pegar o bando. Eu vou pegar o bando. Vou pegar o bando.